A área da superfície de uma esfera é 144π cm². O volume da esfera é... Então, através da fórmula da área, a gente vai igualar ali a 144π e vamos encontrar o raio. E, encontrando o raio, com certeza a gente consegue encontrar o volume. Beleza? Então, vamos lá. Chico Picadinho. A gente vai aqui por partes. Qual é a formulazinha da área da esfera? Está aqui. 4πr². Essa é a formulazinha da área da esfera. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que 4πr² tem que ser igual a 144π. 4πr² tem que ser igual a 144π. Aí, tranquilão na nave, né? Cabeça de gelo. É só fazer ali a continha. Já vou passar o facão aqui no π, né? Ou, ou, ficamos ali com o seguinte. 4r² é igual a 144. r² é igual a 144 dividido por 4. 144 dividido por 4 vai dar 36, não é isso? Vai dar 36. 6 vezes 4, 24. Vão 2, 12, com 2, 14. Então, r vai ser igual à raiz quadrada de 36. r vai ser igual a quanto? A6. Então, pessoal, se eu tenho raio, se eu tenho raio, com certeza eu tenho o volume. Volume da esfera, qual é a formulazinha? 4 terços de πr³. Aí, é só substituir. Volume vai ser igual a 4 terços de πr³. Então, ficaria ali 6 elevado a 3. Malandramente, sem desespero, eu vou abrir ali, né? O que é 6³? É 6 vezes 6, vezes 6. Aí, eu vou passar o facão aqui no 6, não é? Ou, ou, 6 dividido por 3 vai dar 2. Tudo lindo. Fazendo ali o cálculo. 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. 48 vezes 6. Vamos ver quanto é que dá isso daí. 6 vezes 8, 48. Vamos 4. 6 vezes 4, 24. Com 4, 28. Então, o volume dessa esfera seria 288π centímetros o quê? Cúbicos. Com certeza, em uma das opções, você vai encontrar esse resultado. Então, essa questão também, na nossa opinião aqui, matemática que eu vou passar, ela foi, ela não foi passível aí de anulação, não teve problema nenhum. E, na minha opinião, foi uma questão até muito tranquila. Por quê? Como eu falei, aplicação direta de forma. Eu já parou.